5 minutinhos com Deus, na apresentação de João Paulo Fonseca Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês Sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo da série 5 minutinhos com Deus Graças a Deus, Deus tem falado muito aos nossos corações Nesses 5 minutinhos que a gente tira para poder ouvir a palavra de Deus Dando continuidade ao texto da semana passada, estaremos lendo Gálatas capítulo 2, verso 17 até o verso 21 Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei Isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma Pois se reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou Portanto morri para a lei a fim de viver para Deus Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Aleluia Pois se a obediência à lei nos torna justos diante de Deus Não haveria necessidade alguma de Cristo morrer Então Paulo finaliza o capítulo 2 mostrando a importância dos cristãos gálatas não retrocederem ao dar ouvidos aos judaizantes É importante isso, os judaizantes estavam tentando acrescentar rudimentos Ou coisas à graça Sendo que a graça é totalmente suficiente E o interessante é que Paulo mesmo se colocou como exemplo Que não vive mais de acordo com a lei Ele disse, olha, como é que eu vou reconstruir uma coisa que já ficou para trás Que já foi deixada de lado Sendo que agora eu estou vivendo o cumprimento de tudo isso Então ele deixou bem claro que quando a graça o alcançou Ele teve a compreensão que Cristo cumpriu toda a lei Então agora não precisamos mais voltar a antigos rudimentos Antigos rudimentos da lei Não, não precisamos mais Agora nós temos Jesus Nós temos o cumprimento de todas as coisas Então ele tentou de todas as formas Mostrar que nós não somos justificados por obras Mas sim, somos justificados por meio de Jesus Então esse entendimento nos leva a entender a eficácia da morte de Jesus na cruz Paulo não vive por sua vontade Ele mesmo disse, olha, eu não vivo mais por mim Eu vivo por Cristo Quando eu procurei viver por meio da lei Ele me condenou porque a lei mostra que nós somos pecadores A lei mostra que nós somos falhos Mas ele agora morreu para a lei porque Cristo cumpriu a lei no lugar dele Então agora não temos que buscar justificação por meio das nossas obras Jesus nos justificou E o verso 20 é importantíssimo É o tema central da carta de Paulo aos Gálatas Ele foi crucificado com Cristo Ou seja, agora ele está com Cristo E agora não é ele que vive Cristo vive nele Cristo vive em mim Cristo vive em você Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo E as nossas ações serão moldadas e respaldadas pela palavra de Deus Se estamos crucificados com Cristo, não vivemos a nossa vida, né? Qual era a nossa vida antigamente? Pecados, práticas errôneas Agora vivemos a vida de Cristo Pois esta é a diferença da graça O pecado trouxe culpa A graça nos trouxe perdão Antes estávamos separados de Deus Agora nós estamos Nós fomos aproximados dele O pecado trouxe morte Agora nós temos vida em Jesus Cristo Aleluia Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Então Paulo finaliza o capítulo 2 Trazendo um grande ensinamento para nós Se nós tentássemos nos salvar Nós iríamos nos condenar Se nós tentássemos nos justificar Nós nos tornaríamos ainda mais culpados Se nós tentássemos buscar a salvação por meio dos nossos méritos Nós fracassaríamos Pois nós não temos mérito O nosso braço não é forte A nossa força, na verdade, não é força É fraqueza Mas em meio a fraqueza Em meio a nossa limitação Jesus tomou o nosso lugar Morreu a morte que nos era devida Suportou todas as nossas culpas Para poder nos dar vida eterna Por meio do seu sangue Que você possa perceber Que é pela graça que somos salvos E o que nos resta a fazer É louvar e engrandecer a Jesus Autor e consumador da nossa fé Apoio 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 Obrigado.